Pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Comigo, tô tudo ótimo, tô trazendo mais um vídeo Se eu não tivesse ótimo, hoje eu não estaria trazendo mais um vídeo pra vocês Enfim, estou bem, estou ótimo, graças a Deus, com saúde O ano novo entrou aí bem, paz, alegria com a família, na igreja foi tudo lindo, muito ótimo Quem me segue aí no Instagram já deve ter visto as fotos que eu publiquei lá Se tu não me segue, vá lá e me segue também, é nóis Vamos aí pro nosso infinito, já voltamos com o vídeo de hoje Então pessoal, hoje eu vou falar sobre algumas coisas que a Guiné-Bissau precisa Algumas coisas que realmente a Guiné-Bissau precisa porque é essencial Primeiramente eu vou falar sobre os jovens guinenses Que ultimamente eu tô achando o jovem muito, como eu posso dizer, muito depressivo Então alguns entram em depressão, mas não sabem que são depressivos Porque falta de psicólogos ou tem psicólogos E essas pessoas não sabem onde tem um psicólogo Tu aí que é um psicólogo, estás em Portugal, Brasil, mesmo em Guiné-Bissau aí Tu que queres trabalhar nessa área, vá pra Guiné-Bissau que os jovens guinenses estão muito depressivos No último momento que eu tô a ver aí, precisam de alguém pra desabafar, precisam de alguém que não vai tirar o segredo deles Porque alguns jovens, como sabemos, desabafam com os amigos E amigos você sabe como são, né? Amigos, tem outros amigos E vai, desabafas o teu problema pro amigo e ele vai contra outra pessoa E tu ficas decepcionado e piora mais a situação Então é por isso que eu indico sempre falar com especialistas nessa área, pessoas profissionais E isso vai te ajudar muito Eu já me falaram muitas vezes pra fazer psicologia, mas eu não sei Continuando Jovens guinenses estão muito depressivos Eu tinha amigos também que já estavam assim Eu ajudo muito eles, falo com eles Olha, se falar com um especialista não te ajudar Não te fazer sair dessa ideia de querer não viver mais Afastar de todo mundo Ah, o mundo é contra ti Nada dá certo Procura uma pessoa certa É Jesus Tô falando sério Vai pra uma igreja Vai lá, escuta a palavra de Deus Vira um crente E ore muito E lê a Bíblia Que isso vai te curar dessa doença aí Depressiva que tens Vamos para o próximo aí E o próximo dessa lista que eu trago aqui é dentistas Dentista Tu que é dentista E és muito bom nessa área E estás aqui num país que não estás a conseguir Tanto rendimento Vá pra Guiné-Bissau Vá lá Abra uma clínica Porque lá tem muita gente que precisa de dentista Principalmente Gente que não gosta de tratamento de higiene Bucal Essas coisas Oh meu Deus Cachorro, não Gente que não gosta de higiene Bucal Que não gosta de escurrar os dentes E são essas pessoas que gostam muito de chegar perto e falar pra tu sentir o seu bafo Eu imagino o sofrimento dessas pessoas agora na pandemia Com a máscara Tu a respirar ali a falar e a sentir o seu próprio bafo Acho que te incomoda Então quem aí for um dentista aí profissional pra ir pra lá ajudar esses pessoal aí que precisa Vá Porque Guiné-Bissau tá precisando muito disso E também lá tem africanos Nós da África Somos diferentes do que o pessoal daqui do Brasil que eu já vi Aqui a maioria das pessoas nascem com dentes tortas E precisam usar aparelho pra endretar os dentes Que fica muito bonito por acaso E lá A maioria das pessoas já vem Nasce com o dente bem alinhado Cresce com o dente alinhado Bem bonito Branco E pronto Depois é só a pessoa saber cuidar da higiene Eu tenho muitos amigos que tem dente bem Retinha O meu Embaixo é todo alinhado Mas em cima tem abertura É abertura africana A maioria dos africanos que tu vais ver por aí Tem abertura no meio do dente Isso é normal lá E as pessoas nem se ligam Mas Dentista Vai pra Guiné-Bissau Que vai ser uma boa Vamos pra próxima da lista E o próximo dessa lista que eu trago aqui também É tecnologia informática Essas coisas Lá Tá começaram a ter isso E os jovens agora estão Meio que aí Aprender mais da informática Mas tem muito jovem Tem o computador Só pra baixar filme Só pra passar filme Novelas Séries Mas não sabe nada do computador Não sabe usar o computador Pra ganhar dinheiro Não sabe fazer Mais do que Ter filmes E novelas Então Sei que é da área da informática Que sabes muito bem Dessas coisas aí Podes ir lá em Guiné-Bissau Ajudar as pessoas A conhecer mais Essa parte da informática Como Mexer com cartão de crédito Como fazer isso Como criar uma conta no banco Como fazer essas coisas Porque é muito interessante É importante Ensinar as pessoas isso Porque um dia Vai ter isso em Guiné-Bissau E o bom é as pessoas Já saberem disso Porque quando chegar É só usar Porque até lá Até que lá já tem Supermercado Que usa cartão de crédito Pra tu comprar Para poder pagar No cartão Então as pessoas Vão se acostumando Então Pessoas aí Que tem Boa influência nisso Que quer ajudar Vai Lá é um país Que eu posso dizer Que é novo Tudo é novo É uma novidade Só não leva coisas ruins Pra lá Pelo amor de Deus Deixa as graças Do jeito que tá Pra não Estragar mais o país Porque A cultura aí Já tá Entrar ali No país E os jovens Já estão A se mudar Tem jovens Que já estão A entrar na droga A fumar Toda hora Crianças aí De 14, 15 anos A fumar A beber muito E isso prejudica Muita a saúde Então Mesmo que tentamos Tentar parar Isso não dá pra parar Porque o mundo Tá a evoluir As pessoas Evoluem também Junto E É triste Sobre informática Vai lá Que vai dar certo E ajuda o país Nisso E vocês aí Tem empresas De construção Empresa Agropecuária Precisa também Porque lá As coisas Pra fazer A lavoura Plantações Bem diferente Eu ainda tenho Que fazer um vídeo Sobre isso A diferença Do Brasil Na área Agrícola E a diferença De Guilherme Só na área Agrícola Porque é uma coisa Bem grande Pra explicar Isso aí vai ser No outro vídeo Mas tu também Que é investidor Nessa área Podes ir lá Porque já Tem algumas Empresas lá Que trabalham Nessa área Mas são bem carentes E isso não Ajuda o povo Então tinha que ser Uma coisa Custo-benefício Entendeu Que vai ajudar O povo E é isso Eu acho que o vídeo Do hoje É mais ou menos Isso Essas aí São as partes Mais importantes Que eu achei Pra Guiné-Bissau Claro que tem Muitas coisas Aí também Que é tudo importante Tem na área De saúde mesmo Em geral Os médicos aí Quem quiser ir lá Ajudar Trabalhar Porque vai ter Muita vaga De emprego Lá pra trabalhar Então Eu mesmo Quando fiz cirurgia Lá me arrependi Porque eu fui Operado por um médico Cubano Que operou meu pé E acabou Estragando os vários Nervos no meu pé E ainda assim Dores no meu pé E ando Pra andar Ainda sinto Algumas dores No pé Mas é isso O vídeo de hoje Fica por aqui Deixa seu like Escreva no meu canal E ativa as notificações Me ajuda a chegar A 10 mil inscritos Sempre olhe as descrições Do vídeo Que eu deixo Alguns comentários Aí embaixo E comenta aí O que tu achaste Do vídeo E se tiver um tema De vídeo Pra me falar Fala comigo Aqui Ou no Instagram Eu vi que tem Uma pessoa aí A comentar O nome de uma cidade Pra eu reagir Eu prometo Que eu vou reagir Precisa comer Eu já vi os comentários Eu vou reagir Não tenha pressa Vai acontecer É isso Até o próximo vídeo Fiquem com Deus E tchau